Você sabe o que é antimatéria? A antimatéria é literalmente o inverso da matéria. Apresenta a mesma estrutura, massa e rotação, porém com sinal de carga elétrica oposto. Desenvolvida artificialmente na Terra, o encontro entre uma partícula e sua antipartícula gera a aniquilação, ou seja, ambas são destruídas numa liberação de alta quantidade de energia. A antimatéria é produzida por meio de colisões entre partículas. Essas colisões são realizadas em aceleradores de partícula e o armazenamento das partículas é feito pelo aprisionamento em campos magnéticos. Uma das possibilidades de aplicação de antimatéria é a construção de motores superpotentes semelhantes aos motores utilizados por naves em filmes de ficção científica. Bombas mais potentes que ogivas nucleares, reatores para produção de energia elétrica também são possibilidades de uso de antimatéria. E aí Tchau, tchau.